Música Acordei esta manhã com uma música no coração Manuela Martins sentindo o ritmo pronto para começar Tenho minhas mãos levantadas prontas para elogiar Vou levantar seu nome de uma maneira totalmente nova Não vou me conter, não vou ter medo Vou deixar seu amor guiar cada passo que eu dou Vou elogiar isso, se esse é cada momento Cada dia vou cari e direi Se eu elogiar isso, cada momento Manuela Martins, não encorre, aconteça no meu caminho Seu louco nunca desaparece Ai não vou lá no mapa, minha luteu alegria em Meu coração é um som alegre Vou cantar a hall, vou cantar o seu louvor em meus lados É um gel, baby